Olha só, assaltantes entraram num prédio em Taguatinga, foi nessa madrugada. Quem tá nesse edifício agora e tem os detalhes é o Paulo Vítor, o Tatuzinho. Boa tarde, Tatuzinho. O que essas pessoas queriam levar? Conseguiram levar alguma coisa? Boa tarde pra você, amiga. Grande Neila, boa tarde pra você, minha amiga. Todos ligados agora no SBT Brasília. Bom começo de semana pra todo mundo, Neila. Pois é, Neila, olha só. O assalto, o furto, ele aconteceu na madrugada desse domingo pra segunda-feira. Era por volta de uma hora. Esses dois suspeitos, Neila, olha o que eles fizeram. Eles cortaram a cerca de acesso ao condomínio, eles tiveram acesso ao interior do prédio e daqui, Neila, eles deram prejuízo para os moradores, trazendo a sensação de segurança. Agora, Neila, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes, vamos conversar com síndico, subsíndico, moradores aqui do prédio pra falarem desse prejuízo e, principalmente, com relação ao que os ladrões fizeram aqui dentro. Agora, Neila, só pra adiantar, o curioso é o seguinte, os ladrões, após praticar o furto, fugiram tranquilamente. Eles fizeram, né, cortaram a cerca, entraram, saíram tranquilamente. Agora, quando a gente tava aqui posicionado aqui pra entrar com você ao vivo, pra fazer um teste, pra mostrar como que um ladrão consegue entrar e sair tranquilamente de um local tão apertado, olha o que que aconteceu, o repórter, por ser honesto, acaba rasgando o dedo. Agora, o ladrão não acontece nada com ele. Conta essa história, eles tiveram sucesso em levar alguma coisa dos moradores, Tatuzinho? Ô, Neila, os ladrões, para não ficarem no prejuízo, eles deram uma volta imensa aqui no condomínio, da QNL 17, no Bloco C, e aí, o que que acontece? Eles tinham um destino final, que era até um bicicletário, Neila, vou chamar o meu querido Anjim pra vir comigo aqui pra mostrar? Aqui, eles tentaram furtar as bicicletas que estavam bem no bicicletário. Mas só aqui, Neila, os ladrões, inclusive, as imagens, as câmeras, né, mostram que um dos ladrões, assim que chega aqui no local, eles ficam até meio que descrentes. Por quê? Eles veem que o bicicletário é bem seguro, ou seja, não tem como ter acesso. E aí, eles voltam, vão até a parte da recepção, e aí, é quando eles conseguem furtar o monitor da recepção aqui do prédio. Eu vou conversar agora, Neila, com o síndico e também o sub-síndico, que eles vão falar com a gente por quê. Essa é a primeira vez que acontece isso, mas na região, outros prédios já foram alvo aí dos ladrões. Como é que foi acordar de manhã e ter essa triste, infelizmente, notícia? Bom dia, Bruciona. Bom dia. A gente se deparou, né, com esse acontecido aí logo cedo, né, fomos verificar nas câmeras, né, dois elementos cortaram nossa alambrada aí, entraram aqui no condomínio e foram direto no bicicletário, né, pelo que a gente viu nas câmeras. Como não tiveram como eles arrombarem, né, e para não perder a viagem, levaram o monitor aqui da guarita aqui, entendeu? Já é a segunda vez que acontece aqui no rumo aqui da QNL aqui, entendeu? Tá difícil. É, tá complicado. Semana passada entraram lá no outro condomínio aqui ao lado aqui, no QNL 15, bem ao lado, levaram as bicicletas, né, lá no bicicletário, entendeu? E aqui eles já vieram nesse intuito, né? Como não conseguiram ali, foi mais difícil aqui para eles aqui, aí arrombaram aqui a guarita e levaram o nosso monitor. Saíram livremente aí andando, entendeu? Não estavam de carro nem nada, entendeu? Vocês aqui, subsídicos, pedem mais segurança, lógico, porque foi a primeira vez, mas pode acontecer mais isso, né? Com certeza, com certeza, entendeu? É uma situação complicada, porque como eu moro aqui há 14 anos, né, a gente nunca se deparou com uma situação igual a essa, mas a segurança aqui está comprometida. Gente, tá aí, Neila, essa reclamação dos moradores, o síndico e subsídico desse condomínio residencial que fica na QNL 17, a gente mostrou o bicicletário, Neila, só para antes encerrar aí, e a gente chamar um outro assunto também sobre insegurança aqui no DF. Vem comigo, meu querido Anjim, Magno Serra. Como ele disse, os ladrões tentaram ir no bicicletário, não conseguiram. Difícil o acesso lá. Para eles não ficaram no prejuízo, eles arrombaram, entraram pela janela aqui da portaria, tiveram acesso ao interior e, Neila, levaram o monitor.